E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês que é um aplicativo super show, onde você vai dar um efeito radical nas suas fotos. Esse aplicativo você pode baixá-lo na Play Store. Depois de você baixar a Play Store é bem fácil, você pode deixar seu cachorro ou quem você desejar, super grande. Exemplo, olha só, uma pessoa grande e uma pequena, tudo eles aumentam, então dão um efeito bem legal nas suas fotos pra você estar postando nas suas redes sociais e assim ganhar muitas curtidas e bombar as suas redes sociais. Então a gente vai clicar aqui em grande, eu vou escolher uma foto qualquer aqui, ó, das minhas dogs lindas aqui. E aí, exemplo, quero aumentar um cachorro aqui. Então tá, vamos fazer aqui, ó, aqui o pincel a gente regula ele aqui, tamanho, tá? E aí você vai apenas, gente, fazer a marcação assim, ó. Não precisa arriscar ele todo, não faça como eu ali, eu já deslizei ali, já risquei o tapete, ó, beleza. Só vai fazer o contorno aqui, ó, pra ele marcar que é aquela parte que eu quero que ele deixe grande. Após marcar aqui, gente, se você falar assim, não, eu errei, você clica aqui em revogação. Vocês perceberam ali que eu marquei até fora, então ele vai ficar a imagem, vocês vão ver como vai ficar. E a gente vai clicar aqui na setinha. Aí ele aumenta ali o tamanho do objeto ou da pessoa, tá? Só pra você ver, tá vendo? Por isso que tem que cortar ali bem certinho, senão ele corta os objetos que estão ali ao redor. Então ali você centraliza ele ali, ó, arruma ele certinho ali, tá? Claro, cortado, bem certinho. E aí você clica nessa setinha azul e ele vai salvar a foto, sua foto ficará dessa forma. Claro que vocês têm que estar marcando a imagem, gente, corretamente, pra não ficar essas imperfeições. Mas enfim, a gente só tava fazendo uma demonstração pra vocês verem como funciona e é um aplicativo muito legal. Ah, posso fazer isso? Você pode estar compartilhando no Facebook, Instagram, WhatsApp ou assim mais suas redes sociais e assim deixar os seus amigos curiosos. Gostou dessa super dica? Deixa aqui embaixo no comentário se gostou, se você já utiliza esse aplicativo e também não se esqueça daquele, inscreva-se e também clica nesse sininho pra receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E o que que tá faltando? Aquele super radical like pra que a gente continue fazendo os vídeos todos os dias pra vocês. Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais. Foi!